Olá, muito boa noite pra todo mundo. No serviço estradeiro de Tangeu Mestiço, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Biona TV levou quase uma semana pra sair do retiro da Santana e chegar na estação da Sorocabana pra fazer a embarcação da boiada. E agora que a empreitada tá terminada, a pionada quer saber de fazer comemoração em folia violeira, que vai ser começada agora com a recitação da prosa abrindeira do dia. A SESECS, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, anunciou na sexta-feira passada o seu balanço oficial a respeito das exportações brasileiras de carne bovina em setembro. Uma notícia que estava sendo esperada com grande ansiedade e extraordinária curiosidade por todo o povo do mercado, interessado em saber qual foi o efeito da suspensão dos embarques pra China por causa de dois casos de falsa abaca louca encontrados no rebanho nacional. Pois então, de acordo com o relatório divulgado na praça, no período considerado foram despachadas para o estrangeiro 187 mil e 17 toneladas, considerando o produto fresco, refrigerado e congelado. Diferentemente do que era o esperado, este resultado representou um forte crescimento de 31,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este foi o maior volume mensal já exportado pelo Brasil desde que o país virou cachorro grande no mercado, superando em 3% o recorde anterior, que tinha sido registrado justamente agora, em agosto do ano presente. Já o dinheiro apurado pelos frigoríficos brasileiros disparou no mês passado, chegando a 1 bilhão e 82 milhões de dólares, com um impressionante aumento de 85,7% sobre setembro de 2021, e uma alta mais avançada de 4,9% em relação a agosto de 2021. Além da maior quantidade de mercadoria embarcada, o faturamento engordou, tanto assim porque o preço médio da carne brasileira pulou para 5.790 dólares por tonelada, ou 41,9% a mais do que no período correspondente do ano passado. Como é da sabedência da companheira fazendeira, na vida e na lida quase tudo tem explicação, e o que provocou este crescimento inesperado nos números da exportação foi a antecipação dos embarques para a China por parte da indústria brasileira. De acordo com as contas do pessoal do setor exportador, os frigoríficos tinham uma enorme quantidade de carne pronta para ir para o navio, com data de liberação anterior ao dia da suspensão. Pois esta mercadoria, que varia aí conforme a fonte da informação, de 45 mil a 140 mil toneladas, foi despachada, e agora já está até perto de chegar no seu destino lá no gigante do Oriente Distante. O problema é que, por causa dessa questão da data de embarcação, ninguém tem certeza de que o governo chinês vai mesmo deixar descarregar o navio, e o caso então é de torcer e esperar para ver o que é que vai acontecer, né? Tem horas em que o serviço com mistício embica num rumo enganoso, e sem conseguir ver alguma saída, o caboclo acaba até ficando desgostoso da vida. Mas em vez de desistir da lida, será mais lucroso tomar a decisão de campear uma solução consultando um especialista, o que o amigo pode fazer participando aqui da nossa conversa com o analista. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o DDG e o WDG, uma substituição do milho e do farelo de soja da nutrição animal, especialmente nos confinamentos, muito comuns nessa época do ano. Bom, o mercado de DDG apresentou poucos negócios na segunda quinzena de setembro, e essa retração se deve aos preços altos dos coprodutos frente aos demais concentrados, somada também ao mercado do boi gordo mais pressionado. No entanto, a oferta limitada de DDG e WDG deu sustentação às cotações. Bom, segundo levantamento aqui da Scott Construir, na segunda quinzena de setembro, a cotação no médio do DDG subiu 1,3% frente à primeira quinzena do mês, apesar aí dos poucos negócios reportados. Já o coproduto está cotado em média em R$ 1.805,00 por tonelada, sem o frete, referente aí para Mato Grosso e Goiás, e também considerando os preços já convertidos para 32% de proteína bruta. Para o WDG, os estoques são praticamente desgotados, e as vinas de etanol de milho seguem apenas cumprindo os contratos estabelecidos anteriormente. Por hoje é só, muito obrigada pela atenção, e até a próxima. Seguindo o nosso roteiro costumeiro, a gente pede agora a devida licença das companheiras e dos companheiros para fazer aqui um intervalo ligeiro. É já que o Terra Viva de Bionatv vai voltar, é só aguardar. O companheiro fazendeiro brasileiro tem ciência e sabedência de que, com a pecuária sendo intensamente vigiada pelo mundo inteiro, a sustentabilidade da criação vai ser cada vez mais uma condição fundamental para a sobrevivência na nossa atividade. Pois o lado bom dessa situação é que, além dos benefícios para o meio ambiente e para a produtividade da propriedade, dentro de pouco tempo, o pecuarista que investir na redução da produção de gases nocivos para a atmosfera vai conseguir ganhar dinheiro também com isso. Pois então, para saber o que é preciso fazer para ter esse benefício, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o advogado Paulo Dancieri, fundador da Bovexo, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, aqui mesmo, da capital paulista. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Sidney. Obrigado pelo convite. É um prazer poder falar com você. O prazer é nosso. Paulo, por que é que o mundo inteiro está preocupado com a produção de gases da pecuária brasileira e da pecuária mundial também? Olha, o mundo está preocupado por uma razão, nós estamos em uma crescente em aquecimento global, isso é um tema que vem sendo alarmado durante muitas décadas no mundo. E nós temos um compromisso desde o Acordo de Paris de fazer com que a nossa produção em geral, as nossas emissões em geral, façam com que a gente consiga ter um limite máximo para que essa temperatura global não atinja mais do que 2 graus na média da temperatura atual. Então, é uma busca, é um corre-corre em todo o setor mundial, incluindo o agronegócio, para que a gente produza de forma a emitir menos gases de efeito estufa e, consequentemente, barrar esse aumento do aquecimento global. Então, acho que esse é o principal motivo que o mundo inteiro busca essa redução das emissões. Paulo, agora a gente tem uma conta da quantidade de carbono que é produzida numa fazenda com um sistema, digamos assim, tradicional de manejo do pasto e do gado, sem muito investimento em tecnologia moderna? Tem sim, já tem muito estudo comprovado cientificamente, inclusive no nosso país aqui no Brasil, que a pecuária extensiva, essa pecuária que é feita de uma forma onde o animal fica largado no passo sem qualquer outra adição de tecnologia, faz com que o animal imita em média 42 quilogramas de carbono por cada quilograma de ganho de peso que esse animal vai adquirir durante o processo. Essa é a conta média das emissões que a pecuária brasileira extensiva emite hoje. De outro lado, já está comprovado que dependendo da adição de determinadas tecnologias durante esse processo, e quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de todo tipo de tecnologia, principalmente as tecnologias que fazem com que esse ciclo da pecuária se diminua, que você consiga produzir num ciclo menor, você consegue mitigar e reduzir essa emissão de 42 quilogramas de carbono por cada quilograma de peso vivo no animal adquirido para 23, é quase 50% de possibilidade de redução. Para isso, basta que você encurte o ciclo da produção. Então, essa realidade que muita gente discute já é uma realidade da pecuária brasileira. Então, tem muito pecuarista que já está fazendo uma pecuária sustentável, mas ainda não sabe. Exatamente. Agora, você falou das tecnologias, além dessa possibilidade que a gente tem com tecnologia moderna de reduzir pela metade as emissões, de que outras maneiras o pecuarista pode também contribuir nesse processo de redução de gases na sua fazenda? O Cid, tem várias formas da gente conseguir reduzir as emissões de CO2 ou de óxido nitroso, enfim, outros gases que são de efeito estufa. A primeira forma de você fazer isso é você mantendo a floresta em pé, você mantendo a árvore ali em pé, diminuindo a degradação, diminuindo o corte, é o que a gente fala de enterrar o carbono, no português mais vulgar. A outra forma que a gente tem é a forma de você melhorar o processo. Quando você melhora o processo da sua fazenda e quando a gente fala melhorar processo, leia-se, fazer uma pecuária mais racional, uma pecuária mais otimizada, uma pecuária onde o ciclo de engorda seja um ciclo mais reduzido ou adicionando à dieta determinados aditivos naturais que reduzem a emissão de gás metanoentérico, você consegue também reduzir a pegada carbônica. Então, você tem algumas formas de fazer. A terceira forma é você transformar o dejeto emissor desses gases, não só o carbono, em gases para produção de energia. Então, basicamente, são essas três formas de você reduzir a pegada ambiental, a pegada carbônica que a gente fala. Qual que é a forma melhor, é a mais fácil que o pecuarista tem? É a segunda maneira, melhorando os seus processos, porque, diferentemente de outras atividades, como, por exemplo, a produção de etanol de segunda geração, onde envolve um custo adicional para você fazer uma produção mais sustentável, na pecuária não custa mais caro, pelo contrário, significa adição de lucro adicional, você fazer uma pecuária com melhoria de processo. Então, você melhora o processo e, a um só tempo, melhora a tua margem, porque você está melhorando e otimizando o processo e reduzindo automaticamente a pegada carbônica. Paulo, o que é, então, esse tal de mercado de créditos de carbono? O mercado de crédito de carbono é um mercado onde, de um lado, você tem agentes emissores que, pela própria natureza da atividade econômica, acabam emitindo um nível mais acentuado de gás de efeito estufa e, de outro lado, você tem agentes que, por fazerem uma atividade que são mais sustentáveis, compensam esse lado da emissão. Então, vamos pensar na indústria, por exemplo, de combustível, meio de transporte. Para você transportar, para você voar, para você andar de carro, você emite queima de combustível fóssil. De outro lado, você tem um combustível hoje, que é o nosso país líder nisso, que é o etanol, que você não tem essa emissão de carbono. Então, quando o agente poluidor, a atividade econômica, está fazendo uma atividade que aumenta demais a emissão, ela tem o direito de pagar por isso, para que uma pessoa ou um ente, uma entidade que vai fazer uma redução de carbono, mantenha a sua atividade sustentável e, para isso, ela é remunerada. É o que a gente fala de pagamento por serviços ambientais, que, por um acaso, na verdade, por bastante, na semana passada, na sexta-feira, inclusive, foi aprovado o decreto presidencial que regulamenta a CPR verde, que significa justamente isso, um pagamento para o produtor rural por licença, por serviços ambientais. significa que, ao ele diminuir essa pegada carbônica, melhorar o processo dele, manter a floresta, aí você tem várias formas de você fazer isso, você vai ter a possibilidade de ser monetizado por isso. Então, basicamente, é esse paralelo. Muito bom. Paulo, eu acho muito interessante, evidentemente, que a gente tem muita coisa para conversar em relação a isso, uma novidade muito importante para a pecuária brasileira, mas você sabe que o nosso tempo aqui na televisão é bem apertadinho, então, eu queria agradecer a sua presença virtual aqui, muito obrigado pelas suas informações e vamos marcar uma outra hora aí para a gente ir desenvolvendo esse assunto. Obrigado, viu Paulo? Um abraço. Eu que agradeço, um abraço, boa noite. Boa noite. Respeitando a sede da montaria, a gente encosta na pileta boiadeira e faz uma parada ligeira, mas é só por um instante e é já que a comitiva vai retomar ali da marchadeira. Aguarde. Estamos de volta e sem mais enleios nem devorteios, a gente já pega logo na apresentação da nossa conversa leilão. E neste sábado, dia 9 de outubro, a partir das 10 da manhã, o Terra Viva transmite o sétimo leilão Nelore Gen. E sobre o evento, eu converso agora com o diretor de operações da AgroGem, o Cleiton Custódio. Muito boa noite, Cleiton. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por atender ao nosso programa. Seja muito bem-vindo. Como é que vai ser essa oferta, Cleiton? Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os ouvintes do canal Terra Viva. É um prazer poder participar desse programa, nesse momento. Será uma oferta muito espetacular. Os animais estão show, animais muito bem acabados, animais precoces. A gente vai detalhar um pouquinho mais pela frente. E nós também estamos muito animados, né? E motivados para que a gente vai fazer bons negócios e que o pecuarista terá uma oportunidade de adquirir bons animais. Sábado, a partir das 10 horas da manhã, 9 de outubro, será um leilão presencial AgroGem Fazenda São Geral do município de Caseara. Sidney. O que você vai pôr na pista? Que tipo de animal vai ter lá, Cleiton? Sidney, nós teremos 220 animais. Sidney, são animais excelentes, são animais todos com qualidade ANCP, com Qualitas, com ABCZ, animais safra 2019, animais com média de idade de 23 meses, animais com peso médio de 738 quilos. Então, o que melhor que tem da genética do Tocantins, o que melhor que a gente pode oferecer para o pecuarista a nível de Tocantins, a nível de Brasil? Como é que está essa boiada agora, Cleiton? É para comprar, chegar na fazenda e já começar a trabalhar? É isso? Exatamente, Sidney. São animais que já estão prontos para trabalhar. São animais que o comprador, que o pecuarista, o criador, vai utilizá-lo já nessa estação de monta que se inicia agora, a partir desse mês de outubro. Animais totalmente aptos já para o trabalho. Cleiton, como é que é a condição de pagamento do leilão? Sim, Sidney. A gente tem uma condição boa, são 30 parcelas, as seis primeiras parcelas são duplas e outras 18 parcelas mensais. E como é que está a demanda aí, Cleiton? a gente também tem uns pontos de 8% para pagamento à vista, Sidney. Bom, estava perguntando para você, Cleiton, como é que está a demanda aí na região, por animais, arraçadores de alta qualidade genética? Sim, a demanda é muito boa. O Nelore Gen é a sétima edição, as seis edições anteriores foi sucesso de venda, sucesso de, de satisfação de nossos clientes. Então, a gente acredita também que pela qualidade, pelo tratamento, pela condição dos animais e pela seriedade que é o projeto Nelore Gen, a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos e os clientes novamente sairão bem satisfeitos aí com as suas contas. Muito bom. Cleiton, a gente vai acompanhar o trabalho de vocês aí, com certeza tem coisa boa na pista. Muito obrigado por fazer o leilão aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Obrigado, até mais. Até mais. Um abraço. E cortando o caminho pelo espraiadinho, pegando o carreiro do catingueiro, a boiada já saiu quase na metade da estrada e tendo assim adiantado o serviço, a gente faz aqui mais uma parada ligeira para descansar o mestiço. Mas fique um companheiro preparado, porque a parte derradeira dessa ali da marchadeira será começada em instantes com a discussão da situação atual do mercado do boi gordo que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Padecendo cada vez mais com a falta da China que continua com a porteira fechada para a carne bovina brasileira, a arroba está afundando e a nossa praça boiadeira está despinguelando na descida da ribanceira. O Terra Viva de Bela TV volta já. Aguarde. Está certo o companheiro que pensa que o dinheiro não é tudo na vida, porque ele é mesmo só uma parte da recompensa para quem dá duro na lida de todo dia. Pois então, depois de passar o ano inteiro no eito pelejando com o pantaneiro e estando agora esse gado engordado, está na hora de campear informação no mercado a respeito do valor que está sendo falado para esta nossa mercadoria. Pois o companheiro fazendeiro que está aí na frente da televisão escutando esta nossa falação novidadeira, se segure firme na cadeira porque a nossa praça boiadeira está repetindo o seu procedimento da semana passada. O que tem para ser contado é que do mesmo jeito que tinha acontecido antes, a segunda-feira foi de queda moderada, mas na terça a cotação despencou e está outra vez despenguelada na descida da ribanceira. A explicação que já é da sabedência geral e tem sido repetida aqui desde o começo do mês passado é a ausência do comprador chinês do mercado. O caso é que depois de 31 dias sem poder exportar nenhum só quilo de carne para o seu maior freguês no estrangeiro, o procedimento dos frigoríficos brasileiros está sendo o de deixar encurtar a programação de abate para não encher mais ainda a câmara fria e mandar o comprador descer o facão do derrissador de preço no valor da mercadoria. Tanto que no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças das cotações em 25 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e todas foram no trieiro de morro abaixo. Correndo então com o serviço para dar conta de falar tudo isso, a gente registra que a lista foi ponteada por Barretos e Araçatuba aqui em São Paulo onde o boi caiu para 285 reais e 50 centavos e a vaca para 268 a prazo e livre do fungural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho voltou para 278 reais e a fêmea para 273. No sul do estado, o boi piorou para 277 reais e a vaca para 268. No noroeste do Paraná, o macho desceu para 289 reais e 50 centavos e a fêmea para 274. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi já está por 283 reais e 50 centavos e a vaca por 270. Em Dourados, o macho agora vale 286,50 e a fêmea 276 reais. Em Três Lagoas, os preços novos são 278 reais para o boi e 266 para a vaca. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho foi desvalorizado para 271 reais e a fêmea para 261. No sudoeste do estado, o boi desandou para 275 reais. No sudeste matogrossense, o macho sai agora por no máximo 269 reais e a fêmea por 259. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi foi rebaixado para 285 reais e 50 centavos. No triângulo mineiro, o macho desandou para 280 reais e 50 e a fêmea para 266. No oeste da Bahia, o boi se largou para 282 reais e 50 centavos. No sul baiano, a vaca afundou também para 282 e 50. No norte do Tocantins, o macho não passa mais de 279 reais e a fêmea é de 273. No sul tocantinense, o boi custa só 278 reais. No sudeste da Rondônia, o comprador está pagando pelo boi 271 reais e pela vaca 261. No oeste do Maranhão, o macho recuou para 283 reais e 50 centavos. Em Paragominas, no Pará, o preço do boi enviesou para 283 e 50 centavos e o da vaca para 276. Em Marabá, o macho escorregou para 278 reais e a fêmea para 271. Em Redenção, o boi variou para 278 reais e a vaca para 273. No oeste de Santa Catarina, o fazendeiro está pegando pela fêmea 285 reais e 50 centavos. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca foi rebaixada para 9,50 o quilo vivo ou 285 reais por arroba. Embiquei no estradão com o sol já levantado, passando por riba do Chapadão e da Demlina formada no romper da madrugada em fria manhã de agosto e larguei a mula brasina na rédea solta para ela mesmo escolher a marcha do seu gosto para cumprir a nossa sina. E foi assim no toadão macio de não cansar o peão na viagem dia após dia em aprendizado e camaradagem que eu e essa minha montaria cortamos junto o chão desse mundão do sertão tocando em parceria a lida a boiada e a vida. Depois de encher mais de um caderno e meio com essas trovinhas tiradas da beleza que sobeja na nossa vida sertaneja e para não deixar tudo espalhado por aí foi publicado o meu novo livro batizado de versinhos de caipira interou os quatro que hoje está correndo chão no sertão brasileiro na mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não. e quem quiser saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira que custa pouco mais do que a metade de uma rouba de boi pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para citneymaster arroba www.com.br ou ainda me procurar lá no tal do Facebook onde eu uso o meu nome mesmo né e chegando ao fim de mais um dia na lida a comitiva anuncia agora a despedida mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até lá então e às 7h30 da manhã